Oi, 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 opadinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Freedom Facility, no Marretão, pra fazer o desafio do Não Pode Abrir Portas, pessoal. Eu não sei se algum youtuber já fez esse desafio, mas se fez, fica aí os créditos e o salve. E eu sou... Ah, o Marretão, né? Claro, tinha que ser, né, gente? Tinha que ser. Logo no desafio, eu vou ser a Marretão. E eu estou ferrada? Estou, gente. Nossa, esse desafio vai ser muito difícil. Nossa, gente, ok. Onde é que estamos? Aqui. Tá, beleza, gente. Ai, meu... E agora? E agora, gente? Não, não, mas aqui não vale, porque como eu sou Marretão, tem sala que eu vou precisar, gente. Mas a sala que tiver janela, eu vou... Eu vou pular, tá, gente? Mas as que não tiver, eu vou ter que... Eu vou ter que me ferrar, né? Eu vou ter que abrir a porta. Então, vamos lá, né? Opa! Aqui! Pá! Marretei! Marretei, gente. Olha só. Vamos lá, vamos correr. Não acredito que não tem potinho, gente. Sempre tem o bendito potinho, ó. Ali, o que que tá acontecendo hoje? Bom que eu vou deixar as portas abertas, que daí eu não preciso abrir. Aqui. Tranquei! Tranquei! Vamos lá. Eu vou procurar mais gente. Nossa, o povo errou tudo. Isso aí, eu tô sentindo que é um plano contra mim. Hum, aqui não tem ninguém. Beleza. Eu tô sentindo que alguém vai salvar, gente. Não sei porquê. Hum, tô de olho, hein. Ai, o pior é que tem que deixar a porta aberta. Gente, esse desafio vai ser muito difícil. Mas é mais no Marretão. Ai, que agonia! Eu não posso abrir porta. E como é que eu vou entrar? Tem sala que eu não vou poder entrar, se a porta não estiver aberta. Tá. Ninguém foi solto. Gente, cadê o povo? O menino... Ah! Tá preso! Uh! Eu não acredito que eu não bati em ninguém. Ah! Não! Não, não, não. Sério, o jogo tá de brincadeira. Eu acertei! Aqui. 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 Nobe. Nobe. Não é nobe, não. É bacon. Olha, gente. Eu já tô chamando o menino de nobe, coitado. Bacon. Bacon, bacon, bacon. Bacon, bacon. Você ficou parado. E agora eu vou te pegar. Sério que eu não tenho? Ah, não, gente. Ah, não. Eu vou esperar ele levantar. Eu vou esperar você levantar. Levanta! Gente, agora. Não tem pote. Onde era pra ter os potes hoje? Não tem. Ai. Ai, não acredito que aconteceu isso. Uh! Não. O jogo tá de brincadeira com a minha cara. Não. Gente, só pode. Pelo amor de Deus. Ah, o menino congelou ali. Beleza. Olha, agora eu vou ter que dar a bendita da volta. Por causa que eu não possa abrir a porta. Eu vou chorar. Gente, eu vou chorar. Meu Deus. Será que eu vou conseguir ainda ganhar uma partida desse jeito? Nossa, minha linda situação. Só que o povo não tá salvando hoje. Porque o menino eles deixaram congelar. E agora, gente? Será que eu ficar aqui guardando o caixão? Será que eu saio... Ai, meu Deus. Alguém soltou. Ou ele saiu do jogo? Ele saiu do jogo? Opa! Opa, meu amigo. Acho que não deu tempo. Ah, foi você que salvou a menininha. Olha só a audácia, gente. Uh! Aqui... Nossa, gente. Ela tá... Deu um lag nela aqui. Que... Meu Deus. Lag bem... Bem... Bem lagizado. Tomara que tenha um pote aqui, gente. Por favor. Aqui tem um pote. Aê. Boa. E agora? Quase que eu fechei a porta. Mas não pode. Tá. Pelas minhas contas. Se tem uma pessoa, ela tá indo em busca desse aqui. Ah, tá. Não tem ninguém aqui. Gente, e agora? Será que eu vou ganhar? Hum... Tá. Eu vou ficar de olho aqui nos dois. O bom é que os dois estão bem pertinho. Só que se um fugir, já vai dar ruim. Já vai dar muito ruim. Tá. Falta bem pouquinho pra ele congelar. Congelou. Beleza. Gente, pera. Ela não foi solta? Não. Gente, será que a pessoa vai abandonar eles mesmo? Porque ninguém viu salvar ainda. Essa história tá muito estranha. Ok. Ela tá ali sendo congelada, gente. Então, eu vou em busca da outra pessoa. Só que do jeito que eu sou lerda, capaz de eu nem ver que ela foi solta. Ih, congelou, gente. Bom, agora a gente tem que achar essa pessoa. Porque eu não sei onde ela anda, gente. Gente, onde é que tá essa pessoa? Ela tá muito num lugar difícil. Porque eu já rodei o mapa inteiro e eu não achei. Hum, muito suspeito. Muito suspeito. Essa pessoa tá escondida. Só pode? Porque, meu Deus. Ok, eu vou subir aqui pra ver se tem algum PC. Eu não me lembro se tinha. Não, não tem. Ixi. E agora? Tá, eu tenho que sair por lá. Ah, ali. Ó, errou o PC. Não é mesmo? Amigo. Ó, eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali. Será que eu consigo? Opa, amiga. Opa. Acho que eu vou prender alguém no pote. Uhul, gente. Consegui. E consegui cumprir o desafio. Bom, pessoal. Bora lá pra próxima. Pessoal, começou aqui. Sou survival. Estamos aqui no aeroporto. Ui. Então, vamos procurar aqui um PC. O ruim, que eu não sei onde é que tem PC nesse mapa. Tá, vamos pra cá. Agora eu consigo aqui, pelo menos, passar por debaixo, né, gente? Será que não dá de entrar aqui? Ok. Eu estou querendo ir pra lugares que não existem. Achei um PC, gente. Tem uma câmera nos filmando ali. Estou com medo. Vamos lá. Hackear aqui o PC. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tá. Gente, quem será que é o marretão? É o... É esse... Ah, botão de letras. Botão de letras. Não, não. Não pode. Não pode. E agora? Ai, meu Deus. Me escondi embaixo da mesa. Gente, tomara que ele não me vija. Ele me viu. É o Bacon. É o Bacon. Eu vou sair correndo. Ai, gente. Corre. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus. 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 Tá, eu vou ficar aqui escondida. Ai, meu Deus, galera. Tá. Ok. 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sério que ele não me viu? Ele não me viu. Ele não me viu. Ele não me viu Ele não me viu, galera Ai, meu Deus E agora? E agora, galerinhas? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, meu coração Ai, meu Deus, que emoção Ai, tá, voltei pra onde eu tava, gente Ai, meu Deus Nossa, eu nunca, nunca fiquei tão desesperada na minha vida Meu Deus Ok, vamos continuar aqui Ele tava desconfiado que eu tava ali Aí ele ficou tipo, hum hum Eu sei que você está aqui na taxa panda Aí eu fiquei tipo, meu Deus Socorro Gente, vamos lá Terminar aqui esse PC, faltam 3 Depois desse vai faltar só 2 Então, chances de escapar São bastantes, né? E a gente não pode abrir porta É, ao menos que a gente fique trancada em alguma sala Daí pode Ok Ok, eu esclarecendo o jogo aqui Vamos lá Ai, gente, essa minha roupa aqui de abóbora É muito kawaii, né? É mesmo que é muito kawaii Só que o meu cabelo é maior que, sei lá o que, gente Maior que tudo É um cabelo super grande Vamos lá Ai, meu Deus Quase que eu não cliquei Aí E terminou Boa, pessoal E agora Onde é que eu vi um PC? Ah, ali em cima, né? Nossa Se eu hackear esse Só vai faltar mais um Nossa Me dá até Me dá até agonia de lembrar desse lugar aqui, gente Foi muito desesperador Vamos lá, pessoal Tomara que tem alguém já Hackeando outro O bom é que ninguém foi pego Daí não fica naquele Pega, solta Pega, solta Pega, solta Tá todo mundo hackeando de boinhas Ai, meu Deus Vamos lá Falta 2 PC Falta 2 PC Vamos lá Vamos lá Ok, gente Estou sem assunto Esse PC é lindo Não é mesmo? É o que? E, gente Comenta aí Se vocês têm alguma história Aqui de desespero No marretão Acho que todo mundo Tem uma história de desespero Que você ficou Ai, socorro Tipo isso Entendeu? Então, contem aí nos comentários Que eu quero ver As histórias de vocês, hein? Ai, meu Deus Não acaba nunca Esse PC aqui, gente Só acaba E onde é que será que está o último? Eu estou com muito medo de sair E dar de cara com o marretão Com o marretão Gente, ele é a vingança É a vingança dele Porque eu peguei ele duas vezes Na última partida Aí, hackei Pronto Falta 1 1 Ah, achei Achei Ai, que susto Gente, que sorte O PC estava aqui Tá, menino Vem me ajudar Por favor Você vai ficar olhando Ok, gente Tá, pelo menos Não corremos o risco De ele errar Né? Porque eu tenho muita agonia Da pessoa errar Tipo, o negócio Ele vai ficar olhando Ok Ele está vigiando, pessoal Ele está vigiando Eu espero que eu não tenha Aberto nenhuma porta Sem querer Se eu abrir Desculpa, gente Tipo, sem querer Mesmo assim Sem ser, tipo Trancada Ah, vamos lá O menino sumiu, gente Ok Fui abandonada Fui completamente Abandonada Tá, esse PC Está indo mais rápido Não sei porquê Ai, gente Olha só Nossa, derramaram Refrigerante ali, hein Estou de olho, hein Ai, ai, ai Falta pouco Onde é que será Que é a saída? Eu, na verdade Eu não sei nem Onde a gente está Para falar a verdade Vai, PC Termina logo E hoje, gente Hoje eu vou escapar sozinha Mentira Não, mas aquele menino Eu não vou esperar, não Ele não veio me ajudar, gente Estou triste Eu estou de mal com ele Ai, meu Deus Eu judei que não ia ter mais um Mas estava preparada Ok Tem uma porta para cá Eu vou nessa porta, gente Se eu chegar viva até lá, né Eu espero que sim Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Gente, tomara que tenha vindo alguém para cá Senão eu vou fugir Eu vou esperar o segundo Senão eu vou fugir Estou de olho, hein Gente Se o Raquel PC fosse rápido Que nessa a porta abre Eu seria bem feliz E agora, gente Cadê? Será que o povo vai escapar? Eu acho que eles vão conseguir sim, pessoal Porque se o Marreton não pegou ninguém É sinal que todo mundo vai escapar Aê Conseguimos Aê A menina conseguiu também E eu não sei do menino Que me abandonou Mas, pessoal Se vocês gostaram do vídeo de hoje Deixe seu like fantástico Se inscreva no canal Me siga no meu Instagram Arroba na testa Pando oficial É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau